Olá pessoal, para você estar chegando hoje no canal que não me conhece, eu sou a Liza More com mais um vídeo nesse verbo, chegando já a reta final se eu não me engano esse é o vídeo de número 25 hoje tem mais 5 dias com vídeos seguindo aí todo dia no canal, depois volta a programação normal vídeos todas as terças, quintas e domingos vamos lá hoje para um choque de realidade, hoje é sexta-feira e hoje eu não irei trabalhar, não irei trabalhar mas vou trabalhar em casa, vou dar um jeito na casa porque hoje eu tenho meu ex-enteado para poder almoçar em uma das minhas netinhas que também está na escola ela está no maternal, o pai dela vai passar para poder buscá-la e vou almoçar a outra netinha está na casa da avó materna da outra avó materna estou aqui naquela situação de corre-corre e hoje à noite eu vou receber um casal de amigos para poder jantar aqui em casa sábado passado foi um hoje na sexta vai ser um outro casal que está devendo esse jantar já tem um ano veio o covid e já tem um ano mas hoje vamos pagar esse jantar vamos pagar não, retribuir porque são amigos de infância do maridão então a gente sempre se reunia saia para poder jantar fora em restaurantes hoje vem um casal ficamos em dúvida se convidávamos para a sexta ou para o sábado porque sexta é geralmente trabalho né mas aí essa semana maridão acertou com eles vem hoje sexta amanhã vai fazer sol gente não queria perder meu dia de sol mas amanhã maridão tem tiro maridão amanhã vai no stand de tiro a tirar ele ainda não começou a tirar esse ano não gente não começou ainda ele já tem três tiros né três dias que ele tinha que ter ido fazer o tiro ele não foi acho que foi desde semana passada que começou ele não foi ainda nem um dia mas vamos lá então começar esse choque de realidade vou ter que fazer agora o que passar aspirador aqui em casa e como o almoço hoje vai ser fã do não preciso me preocupar muito então dá tempo de eu aspirar a casa toda e dá um jeitinho no banheiro e dá um jeitinho também na sacada de casa então até ele chegar para poder almoçar eu tenho que sair para buscar a alícia tem que passar no cop já fui quando fui levar isso à escola quando eu voltei eu passei no cop no mercado tem gente não sabe cop a rede de supermercados eu passei no cop aqui da cidade e comprei pão para o fundinho só que aí mandei uma foto maridão não precisa passar na padaria eu passei no cop comprei pão aí ele viu a quantidade de pão que eu comprei né 500 grama ele disse vai faltar tem pouco pão então vou ter que passar para poder comprar outro pão quando eu for mas eu já me adiantei já passei no cop comprei a sobremesa porque essa gente fica levando trazendo essa escola tem medo de me enrolar né poder preparar tudo vou ter que passar o aspirador e as plantas dentro de casa porque eu tô com medo de botar lá de fora tá um pouquinho friozinho ainda agora de manhã mas vai fazer sol essa semana toda eu tô colocando as plantas para fora pegar um solzinho ela até cresceram um pouco gente as plantas dentro de cada aquela floresta amazônica mas vou ter que passar o aspirador e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas ela comentou no meu vídeo, onde eu fiz, falando sobre os suíços comem salsichas, se é verdade, né? Então, muito agradecida, porque ela tem um frigorífico aqui na Suíça E ela disse que 99,9% da clientela dela, eu até coloquei alto lá o... como que eu coloquei? Coloquei no topo o comentário dela, muito bem-vindo o comentário E ela colocou que 99,9% da clientela dela são de suíços e não choram miséria para poder pagar o preço da carne Então, isso, que os suíços não comem carne, porque é muito caro, e os suíços só comem salsichas Olha, mais uma pessoa aí, olha, concordando comigo, está vendo? Então, não é não, se você está comendo só salsicha na casa de algum suíço, porque esse suíço, olha Pão duro, pão duro, pena de gastar com você quando vai de visita Vai ver, você come muito, então ele quer economizar com a sua visita Porque aqui na realidade que eu vivo, não é assim Mas, uma outra querida, que agora não irei lembrar o nome, me desculpe Perdão, perdão, perdão Ela falou, é verdade que eu já fui na casa de suíço, em Berne Fui para um churrasco, lá em Berne E cada um levou seu pedaço de carne para o churrasco Gente, sério, eu nunca vi isso na minha vida Nunca vi mesmo, mas aí Uma concordando comigo e uma outra queridinha falando que ela já teve essa experiência Então, gente, olha, esses suíços aí, olha São aqueles suíços, sumão de vaca mesmo Tem sim, alguns suíços sovina E como tem? Eu sei que tem negócio na brincadeira, porque eu sei que tem mesmo Porque muitas meninas me escrevem comentando casos assim Com namorados, com marido, que são assim, olha Então, eu sei que existe sim Mas na realidade que eu vivo aqui, nunca Inclusive, eu tenho várias vezes aqui no canal mostrando minhas compras Tenho compras mostrando meu frise de carnes lá embaixo, no porão Muitas pessoas já viram aqui no canal Quando a gente compra carne no fornecedor direto Manda matar um porco Aí a gente compra o porco Aí o porco vai lá para o açougue O cara prepara o porco todo Faz as linguiças defumadas Corta lá os bicos defumados, corta lá os bifes, os filés do porco, filé mignon, tudo Então já tem vídeos aqui no canal mostrando isso Já fiz vídeo aqui no canal indo comprar carne em grande quantidade Num atacadão que tem aqui na parte francesa, o Aligro Então eu compro lá carnes em pedaços enormes Para poder fazer picadinho Para estrogonofe, carne picada Para fazer bife Tem época aqui em casa que eu só compro frango Só vou comprar frango porque já tem um estoque de carne, de boi E como compro carne de porco Vai lá, mata um porco Direto no fornecedor aqui da cidade Mas eu vou ficando por aqui Porque daqui a pouco eu tenho que buscar a lista na escola Tá faltando alguns minutinhos Tenho visita hoje Vou preparar então as coisas para minhas visitas Já limpei a casa Estou cansada, descabelada, suada Só no brilho No brilho do suor Então sem glamour nenhum Terminando esse vlog de hoje Então vou ficando por aqui Esse vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu estou no Instagram ArrobaLisaMori Vida na Suíça Beijo pessoal Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o vídeo de amanhã